Com Jesus, dama ao seu irmão, abraça ao seu irmão, vamos juntos caminhar com Jesus. O amor só é possível com Jesus, dama ao seu irmão, abraça ao seu irmão, vamos juntos caminhar com Jesus, dama ao seu irmão, abraça ao seu irmão, vamos juntos caminhar com Jesus, dama ao seu irmão, abraça ao seu irmão, vamos juntos caminhar com Jesus. A união só é possível com Jesus, dama ao seu irmão, abraça ao seu irmão, vamos juntos caminhar com Jesus. A união só é possível com Jesus, dama ao seu irmão, abraça ao seu irmão, vamos juntos caminhar com Jesus. Aleluia, dama ao seu irmão, abraça ao seu irmão, vamos juntos caminhar com Jesus. Aleluia, dama ao seu irmão, dama ao seu irmão, abraça ao seu irmão, vamos juntos caminhar com Jesus. Aleluia, dama ao seu irmão, abraça ao seu irmão, vamos juntos caminhar com Jesus. Aleluia, dama ao seu irmão, abraça ao seu irmão, vamos juntos caminhar com Jesus. Tisola, Tisola Tisola, Tisola Tisola, Tisola 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 E aí